Quanto custa uma consulta com um profissional da eletricidade? Olá, eu sou o Davi Rocha da Silva, sejam bem-vindos aos nossos canais. Às vezes eu chamo também de avaliação técnica ou taxa de visita. Visitem nossos canais do Youtube, Davi Silva Elétrica e Sia, Elétrico Otan Dubai Davi Silva, Zé Faísca Channel e Pica da Elétrica. Esses canais são voltados para elétrica, eletrônica e conhecimentos em geral. Visitem nossos canais, se inscrevam e compartilhem suas redes sociais para nos ajudar a alavancar esses canais. E quando visitar, por gentileza, dê um joinha e compartilhe com seus amigos. Uma pessoa me chamou para falar sobre uns materiais que ela estava afim de comprar. Ela achou barato, a pessoa tinha bastante e ela ia precisar no futuro. Eu falei para a pessoa que eu ia cobrar 200 reais por essa consulta técnica, avaliação técnica ou taxa de visita. Eu teria que ir à instalação da pessoa para ver uma amostra do que ela queria comprar. A pessoa ficou indignada, consulta, você não é médico, você não estudou medicina, você não é advogado, você não é dentista, mas descascou a banana perto de mim. E eu expliquei para ela, eu falei, olha, eu não sou advogado, não sou dentista, não sou doutor ou cirurgião cardíaco, só que no que eu me informei, diferente de todos que você falou, o risco de vida é maior. Então, a pessoa ficou brava, falou que não, deixa que ela ia comprar a si mesmo e ignorou a ideia e as sugestões que eu passei para ela. Passaram-se 2, 3 meses aproximadamente, ela pediu que eu fosse instalar umas tomadas para ela, tá? Eu me lembro como se fosse hoje, eu cobrei 200 reais. Uma taxa de visita, dependendo da região, eu cobro 100, 120 reais. E esse valor da taxa de visita, que muita gente acha injusto, eu desconto no valor total do orçamento aprovado para a pessoa, tá? Não é uma taxa assim em vão, né? O profissional, ele gasta gasolina, ele gasta tempo, ele tem alimentação, ele tem medicamentos, ele tem um monte de coisa que ele precisa comprar. E aí eu me lembro como se fosse hoje, que ela falou que não ia pagar aqueles 200, que eu não era médico para fazer consulta. Aí eu até falei com ela, não, vamos trocar o nome então? Inspeção técnica. Ah, também não. Então vamos colocar aí uma taxa de visita. Eu não pago. Beleza. Então, depois de um certo período, ela me chamou para instalar umas tomadas. E eu falei para ela, olha, eu preciso ir na sua instalação, verificar do que se trata, tá? E aí eu vou te dar um orçamento. Ah, tá bom, vai lá. Quando eu compareci na instalação, tinha um saco aqui, ó. Eu não contei, mas mais de 40 tomadas dessa aqui e pelo menos umas 10 dessa aqui, que falaram para ela que era o suficiente, tá? Para ela instalar. Naquele instante, eu me lembro que uma tomada dessa aqui era algo em torno de 20 reais. Por que que eu me lembro? Porque eu fazia um orçamento constante, tá? Estava no início. E essas tomadas modulares eram mais caras. Hoje reduziu um pouco o valor. Então vamos imaginar, 20 reais, quando essa aqui era 20, tá? Essa aqui era 30. Então se eu tinha aqui algo em torno de 40 tomadas, 4 vezes 2, 8, 800 reais aqui. Então vamos chutar aqui mil reais. Então ela perguntou quanto eu cobraria para instalar as tomadas para ela, tá? Alguém tinha feito lá, puxado os circuitos. Eu verifiquei parte dos circuitos estava relativamente bem feito. Faltava aterramentos em alguns, só que aí veio um pequeno detalhe, que ela não se atentou ao comprar esses módulos de tomada que eu estou demonstrando aqui. Esse aqui, ele é o módulo de tomada, tá? Então ela comprou 40 peças dessa aqui, de alguém que possivelmente comprou assim, sem o que eu chamo de grade, pagou, segundo ela, barato, tanto nessa quanto nessa, e levou para casa. Foi quando eu falei para ela o seguinte, essa tomada aqui, não tem como eu instalar ela na caixinha, sem a base, sem a grade. Aí ela falou, mas como assim, sem grade, sem base? Eu falei, olha, quando você vai comprar, existe isso aqui unitário, assim, quando você compra uma tomada, já vem isso aqui com a grade. E sem essa grade, não tem como instalar. Ah, mas o outro profissional falou que servia, que não sei o que eu falei. Não, ele falou que servia como tomada. Mas para instalar, precisa da grade. Que grade eu estou falando, tá? Eu estou falando dessa grade. Quando você compra essas tomadas, a vulsa, ela vem assim. Quando você compra a tomada completa, ela vem o módulo, a grade e a tampinha. A tampinha que fecha aqui, e fica bonitinha a tomada na parede. Ela poderia também ter comprado desse modelo aqui, ó. Tá vendo? Essa eu não preciso de grade, mas precisaria da plaquinha. Eu tenho essa aqui, que é 220, e tenho essa aqui, que é 110. Olha aqui, ó. Eu consigo fixar isso aqui na caixinha, tá? Diferente dessa. Essa eu não consigo fixar na caixinha, que vai essa. Para fixar essa aqui na caixinha, eu preciso dessa grade aqui, tá? Ou base. Então, eu falei para ela, olha, você vai ter que comprar as grades, tá? Vende grade unitária? Vende. Mas quando você compra produtos unitários, você acaba pagando mais caro. Ou seja, ela teve que comprar as grades, que é essa base aqui, que é fixada na caixinha. Teve que comprar a tampinha, né? Já que estava... Se ela comprou o módulo sozinho, ela teve que comprar a grade e a tampinha. Resumindo a história, ela pagou algo em torno de mil reais nesse material, para alguém, tá? E depois pagou algo em torno de mais seiscentos reais. Porque quando você vai comprar uma gradinha dessa, hoje está mais barato. Quando você vai comprar uma gradinha dessa sozinha assim, a mesma coisa é a tampinha, ela chega a ser quase o preço da tomada completa que você está comprando, ou que você precisa comprar. Eu aproveitei a oportunidade, tá? Eu sou legalzinho, sou bonzinho, mas eu aproveitei a oportunidade e falei para a pessoa, falei, olha, sabe aqueles duzentos reais que eu queria cobrar, que você falou que eu não sou médico para fazer consulta, e que você não ia pagar uma visita técnica, ou uma avaliação técnica? Você pode ter certeza, se eu chegasse na sua instalação, você tivesse essa amostra aqui, naquele instante, eu ia falar para você, olha, só que essa amostra sozinha aqui não tem como colocar na tomada. Você precisa desse módulo, da grade de fixação e da tampinha de acabamento. Ou seja, você não teria gastado tanto dinheiro, porque você ia observar que isso aqui que não ia servir para a sua atividade, e depois você ia verificar que pagando aqueles duzentos reais da consulta, você ia comprar todas as tomadas completas para a sua instalação pela metade do preço que você gastou nessas tomadinhas avulsas aqui. Você economizou duzentos reais e agora vai gastar algo em torno de mil e seiscentos reais. Sem contar que para cada tomada dessa que eu vou instalar para você, a cada uma, o circuito estando pronto vai te custar cinquenta reais. O principal objetivo desse vídeo é pedir aos participantes do canal a dar valor aos profissionais da eletricidade. A eletricidade, diferente da medicina, da advocacia, da odontologia, o risco de morte ele é iminente ali. Um médico para morrer tem que passar por uma situação muito grave ou de doença ou de acidente ou de qualquer outra coisa. O profissional, por mais qualificado que ele seja, se ele receber mais de trinta miliamperes ali no seu corpo e aquilo causar danos à saúde dele, ele pode vir inclusive a óbito. Então, valorize o seu profissional. Nunca compre materiais elétricos ou materiais nenhum antes de consultar uma pessoa especialista naquela área. Às vezes, você vai pagar cem, duzentos, trezentos reais de uma visita, de uma consulta ou de uma taxa, qualquer que seja o nome. Só que aí, você vai economizar como nesse exemplo aqui, mais de mil reais. Esse era o principal objetivo do vídeo sempre que visitar, por gentileza, dê um joinha e compartilhe com seus amigos. Eu sou Davi Rocha da Silva, simples assim. E aí, eu sou Davi Rocha da Silva,